Oi gente, eu sou Margarete Menezes e estou aqui para te convidar para participar do terceiro concurso de escritores escolares, promovido pela Fundação Pedro Calmon. Olha, o tema é livre, tá certo? Então, crianças podem, jovens podem. Todas as informações você procura no site da Fundação Pedro Calmon, www.fpc.ba.gov.br até o dia 1º de agosto. Só de sua imaginação, a leitura é tudo para nós, nos transporta e faz a gente revelar o nosso coração, tá certo? Escritores, escritoras, a gente pode ter grandes surpresas, não é verdade? Até a gente mesmo pode surpreender com aquilo que a gente tem dentro de nós de poesia e de beleza. Se inscreva, tá? Não pegue essa oportunidade não, eu acho que eu também vou.